Olá gente, então, primeira série, né, português, hoje a gente vai iniciar a terceira unidade, ok? Como no nosso último plantão já fui anunciando para vocês o nosso próximo conteúdo, que justamente estava dando continuidade à nossa segunda unidade. Lá na segunda unidade a gente trabalhou com origens da língua portuguesa, não foi gente? Semântica, vocabulário, léxico, eu até falei para vocês o seguinte, quando a gente trabalhou o léxico, o vocabulário, as palavras, aí eu disse assim, olha, a gente já vai estudar inclusive essa estrutura, como a palavra na sua origem, os prefixos, os sufixos e vocês sabem que na origem da língua portuguesa nós tivemos aí palavras vindas, né, de vindas de outras culturas. No slide vocês vão perceber que eu coloquei, isso está no módulo de vocês, gente, né, nós vamos trabalhar o módulo 3, capítulo 7, podem acompanhar a aula com o módulo. Eu tirei essas partezinhas aqui, ó, no slide, é para estrutura das palavras da língua, unidades mínimas, não é? Eu acredito que algumas situações aqui vocês lembram, com o prefixo, talvez a palavra não, mas quando eu der os exemplos, né, que aparecerem os exemplos, vocês vão perceber, né, como elas ocorrem. Então o que seria esse radical? Radical a gente estuda também na parte de verbo, não é? O radical, aquele termozinho, aquela partezinha da palavra que se repete, a gente vai ver já já exemplos. O afixo, né, que é dividido em prefixo e sufixo, as desinências, ora, nós inclusive identificamos, né, nas palavras, nos verbos, né, através da desinência, da terminação, muitas informações, vocês vão ver hoje. E a vogal temática, que faz lembrar, né, mesmo, a vogal, as vogais que a gente estuda lá, né, no processo da alfabetização, o A, o E, mas não são todas as vogais não, viu, gente? No outro slide vocês vão ver, poxa, porque a imagem fica pequenininha, mas aqui ele vai colocar assim, isso eu me lembro, ó, repare, ele vai usar a palavra morre, e ele usa, né, nesse poema, duas palavrinhas que vão gerar novas palavras, repare, ele usa o morre e o nasce, e lá do ladinho ele coloca renasce, ó, e com a palavra nasce ele vai fazer surgir uma nova palavra, né, e ali ele coloca também uma outra palavrinha, através da palavrinha morre, remorre, né, claro que alguns diriam, o que seria isso, professora, esse remorre, né, aí ele faz nova palavra, com a palavra morre, desmorre, né, desmorre, é o que a gente chama de licença poética, né, aqui os neologismos, enfim, observe que ele pega de uma palavra, né, das duas palavras nasce e morre, e faz surgir novas palavras, então o nosso foco, nossa ênfase hoje é perceber, né, o que seria o radical, como se formam os prefixos e os sufixos, né, os afixos, no caso, a vogal temática e as desinências. No próximo slide a gente vai perceber o seguinte, ó, coloquei uma palavrinha fácil, palavrinha ferro, né, podia colocar pedra, né, enfim, aí eu coloquei ali ferro pra vocês. Observe quantas palavras eu posso, né, fazer, né, surgir, que vão surgir a partir da palavra ferro, né, ferreiro, aliás, dessa partezinha da palavra, gente, inclusive essa partezinha da palavra, né, que vocês vão ver que a partir dela, ou seja, desse do radical, é que vão surgir novas palavras, ó, observe que eu vou encaixando aqui, ó, ferreiro, se eu encaixar a menta vira ferramenta, aqui, ó, se eu encaixar a partir do radical, ferradura, ó, a partir do radical, ferro, a partir do radical, ferro, gente, a partir do radical, ferroviária. E vocês perceberam também as vogais, né, as vogais que aparecem, que fazem, se juntam ao radical, perceberam aí em casa, gente, ó, as vogais que se juntaram ao radical pra formar, não é isso, novas palavras, né, Então, como a gente fala pedra, é pedreiro, não é isso, pedraria, e assim vai. Então, as palavras apresentam unidades portadoras de significado. A menor unidade, nessa menor unidade, é chamada de morfema, né, essas partezinhas são morfemas, tá bom? O morfema é relacionado com o universo da realidade, é chamado radical. Então, nós temos aqui o radical, e a partir dele vamos, né, vamos gerar, né, novas palavras. E os relacionados com o universo da língua são os afixos, que a gente vai estudar já já, a vogal temática e as desinências. Aqui já aparecem, né, as desinências, mas a gente vai ver com a explicação nos próximos slides. Bom, E aí a gente vem, ah, vamos trabalhar os conceitos, vocês vão ver na aula de hoje, né, nessas duas aulas de hoje, vocês vão perceber que a gente vai trabalhar bastante os conceitos, pra gente treinar bastante nas próximas aulas, tá bom, gente? Porque a gente tem que trabalhar os conceitos. Então, os afixos são elementos mórficos, né, lá de morfemas, que se juntam radical para formar novas palavras. Vocês lembram lá naquela poesia que eu trouxe, no poema que eu trouxe pra vocês, que tinha a palavra morre, e depois o poeta colocou remorre, desmorre, tinha a palavra nasce, depois apareceu renasce. Então, observe o quantitativo de palavras que foram surgindo a partir, né, do radical. Então, como é que esses afixos são chamados? Prefixo, né, do termo pré, viu, gente, ó? Observe que prefixo, aqui dentro tem a palavra afixo. Repare, viu? Aqui, ó, afixo. Estamos nos dois. O pré é o que vem antes. Como a gente vê aqui, ó, desuso, infeliz, né? Observe os termozinhos, infelizmente, né, esse i que aparece antes, né, esse termo que aparece antes é um prefixo. Observem que o radical é aqui, ó, gente. Uso, ó. Feliz. Então, esse termozinho que eu acrescento antes, e vou dar, inclusive, eu vou fazer com que surja uma nova palavra. Antes, a palavra uso, se eu coloco o prefixo, fica desuso, né? Algo em desuso, algo que não está sendo mais utilizado. Se eu digo estou feliz, eu dou um significado para a palavra. Se eu digo estou infeliz, eu já dou, na verdade, a negativa da felicidade. Eu já não estou feliz. Então, percebem, gente, a importância dos prefixos. Eles vão fazer surgir novas palavras, com novos significados. Lembram lá de léxico? Já o sufixo, bom, se o prefixo, que é pré, vem antes, sufixo vem depois. É, tristemente. Observe que eu tenho a palavra triste e acrescento mente, né? Ele colocou aqui, ó, lugar e triste. O que foi que ele acrescentou? Talvez esteja clarinho aí em casa. Deixa eu colocar aqui, ó. Usar, o sufixo. Lugarejo, ó. Uejo. Então, esses termos, e vamos ver vários exemplos. Esses termos que são, esses pedacinhos, né, que são acrescidos após o radical, são chamados de sufixo. Observe aqui, ó, quando vem depois do radical. Tá bom, gente? No outro slide, vocês vão perceber o seguinte. Repara. Eu coloquei prefixo mais radical mais o sufixo. Olha aqui que existem palavras, vamos ver vários exemplos de palavras que são formados com os dois. Com o prefixo e com o sufixo. Então, eu tenho o radical, né, feliz. quem apareceu antes? O prefixo. Então, eu tenho a palavra infeliz. Já tem um significado, né? Se eu coloco infelizmente, eu já tenho um outro significado da palavra feliz. Então, observe que esses termos acrescidos ao radical vão formar novas palavras. E tem aqui, tem outros, né, tem um desalmado. Vamos pesquisar bastante, viu, gente? Vamos usar bastante o dicionário. O des, prefixo, né, o alma e o deó, né. Ah, porque você está bem simples essa parte. É, está simplesinho. Bom, agora começa a ficar, né, um pouquinho diferente, porque a gente vai fazer uma pesquisa. No livro de vocês, eu vi que tem uma tabela. Viu, gente? Então, inicialmente, a primeira pesquisa, né, essa pesquisa no sentido de ler, de estudar em casa, é no próprio livro. Depois, a gente pode partir, né, para os sites. Então, ele coloca os prefixos gregos e os prefixos latinos. Eu só coloquei como uma mostragem aqui, inicialmente, tá bom? A gente vai estudar nas próximas aulas. No próximo slide. Eu também coloquei aqui, no geral, né, os sufixos que vão sendo acrescidos para dar ideia de aumentativo, como o um, né, ele não é só grande, ele é grandão, meninão, e assim vai. Os sufixos diminutivos para dar ideia, né, de pequeno. Aí, ele colocou o inho, o soneca, o eca, né, uma soneca, uma coisa rápida, né. Aí, ele coloca a viela, esse ela, né, do sufixo, na verdade, acrescido ao radical, ele vai fazer com o quê? Ou seja, o que seria uma viela? Uma rua estreita, né, uma rua estreita, estreita, velhote, que pode ser, inclusive, né, utilizado de forma até, é irônica, né, pejorativa, mas esse é o velhinho, o velhote, né, ainda assim, com a ideia de diminutivo. Chuvisco, não tome esse chuvisco, esse chuvisco, não, pode ficar gripado. Então, esse chuvisco é aquelas pontinhas de água, né, bem fininhas, então, observe que dando a ideia de que, não tinha diminutivo. No outro, a gente vai perceber o seguinte, bom, vamos para as informações, as desinências dominais e as desinências verbais. Ora, as verbais, a gente identifica lá, quando a gente está estudando sujeito. Quando a gente estuda sujeito, vocês estão lembrados, quando a gente usa bem assim, cheguei tarde. E aí, quando eu digo cheguei tarde, eu estou utilizando aqui, nada mais, nada menos do que, essa terminação, que vai identificar ali, a primeira pessoa. Eu cheguei. Se eu quiser colocar, na verdade, a terceira pessoa, né, do plural, eles chegaram, chegaram tarde. Ó. Chegaram. E eu tenho uma terminação verbal, a gente utiliza esse termo, terminação verbal, mas é a desinência, que vai identificar ali o que, gente? Vai identificar a pessoa, né, o número e pessoa. Quando ele coloca a indicação de gênero, né, que são as desinências, as terminações, que vão identificar o gênero masculino e o gênero feminino, e também o plural. Observe que ele colocou aqui o ó, como marcação, né, na nossa gramática, o ó marca o gênero masculino e o á, né, menino, menina, não é? Então, eu tenho um ó como marcação de masculino e um á como marcação do feminino. Ok. E o s, né, a identificação do plural. Como são chamadas essas partezinhas? De quê? De desinências. Aqui a desinência de gênero e aqui a desinência de número. Ali as desinências verbais são amostragem, porque normalmente a gente trabalha muito nessa parte do livro de vocês com as desinências de número, aliás, das desinências nominais, tá bom? As desinências verbais a gente estuda quando vai pegar a parte mesmo de verbo, estrutura verbal. Mas é como uma amostragem. Indica o modo, né, eu cheguei, se eu tô dizendo que eu cheguei, eu estou fazendo uma afirmativa, uma certeza, modo indicativo. Vai indicar tempo, cheguei, presente, né? Vai indicar número, número é singular ou plural. No caso, eu, uma pessoa só, né, singular. E vai indicar a pessoa, lembrando que a pessoa que tá se referindo são as três pessoas do discurso. Ok, gente? No próximo, vogal temática. Vogal, na verdade, é aquela mesmo que a gente estuda, né, no processo da alfabetização. O A, o E, o I, o O, o U. Só que aqui só vão ser identificadas o A, o E e o I, né? É a vogal que se acrescenta ao radical. Lembra naquele primeiro slide que eu coloquei pra vocês que tinha o radical F, E de ferro, né? F, R, R. Então, eu saí grifando as vogais temáticas ali. Então, eu tenho aqui rosa, carro, a Maria, é a vogal, né? Ela que vai separar, ó, rosinha. Observe que eu tenho o termo rosa, ó, rosa. Se eu colocar outra palavra que derive, né, da palavra rosa, eu tenho aqui, ó, rosa, o radical, ó, rosinha. Tá vendo o radical? Desculpa, a vogal temática vai separar, na verdade, essa vogal temática, ela separa o radical do restante da palavra, ó. Aqui é a vogal temática, aqui é o radical. Aqui é a vogal temática, né, aqui, na verdade, vai ser o quê? Vai identificar o quê? Rosinha, aqui é um sufixo que indica o diminutivo, né, a desinência do nome lá. nos verbos indica a conjugação, e é o que a gente estudou, né, que é o a, o e e o i, né, que a gente fala a, r, r e r, né, que são as conjugações verbais. No próximo slide, gente, é a atividade. Então, o que foi que a gente vai, que a gente vai perceber, que a gente pode perceber durante a aula? Foi a identificação do radical, ou foi? O radical, o que mais? A gente identificou a vogal temática, eu fui pulando, né, esqueci dos afixos, né, os afixos, que são os prefixos e sufixos, vamos usar muito, né, eles fazem parte do processo de formação das palavras. A vogal temática, já coloquei, e as desinências. Pronto. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao conteúdo e vamos reforçar mais essa parte, viu, gente? Até a próxima.